sobre Bauru. E a 12ª edição da Feira de Agricultura Familiar, a AgriFan, começou na sexta-feira e vai até amanhã, domingo, dia 2. Feira organizada pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado de São Paulo, em Lençóis Paulista. Entrada e estacionamento gratuitos, com cerca de 200 estantes. A repórter Taina Gonçalves mostra um pouquinho dessa feira pra gente. A 12ª AgriFan, Feira de Agricultura Familiar, ocorre em Lençóis Paulista, no recinto de exposições José Oliveira Prado, Facilpa. A abertura aconteceu na manhã dessa sexta-feira, com a presença do governador Geraldo Alckmin e autoridades de toda a região. Nessa feira, a gente denomina de Feira da Agricultura Familiar, porque a federação nossa representa a agricultura familiar, é o público nosso. Mas a feira é aberta, não cobra nem ingresso, nem estacionamento, nem nada. E todos os agricultores têm, porque as empresas que estão aqui, elas têm produtos para a agricultura familiar e para a agricultura empresarial. Então, nós temos muitos agricultores empresariais que prestigiam a feira, sindicatos patronais, organizam caravanas e adquirem produtos. Prefeituras têm adquirido pá carregadeira, ônibus, aqui durante as nossas feiras. Então, a feira oferece atrações para todos os públicos de produtores, todos os tamanhos de produtores e também para o público da cidade. Nós temos aí o produto dos agricultores, produtos processados, doces, compotas, rapadura, cachaça, biscoitos, sei lá o que, flores, artesanatos, serve para todas as pessoas. Então, temos atrações para todos os públicos. Durante os três dias de AgriFan serão comercializados implementos agrícolas, maquinários, ferramentas, mudas e sementes, além de abrirem um espaço para palestras e debates, tudo que atenda às necessidades do agricultor. Primeiro que a AgriFan atinge o público-alvo que a gente trabalha a campo, que é a agricultura familiar. Então, assim, uma feira que vem muitos visitantes de todo o Estado e que esses visitantes podem estar colhendo informações e a gente expondo o nosso produto, que é o serviço a campo. E o que vocês trouxeram de inovação tecnológica? Nós trouxemos este ano o Rufiel Móvel, que é uma unidade móvel que trabalha o manejo reprodutivo, que utiliza o ultrassom como ferramenta. A Vaca Móvel, que é uma unidade móvel que trabalha questões de qualidade do leite e sanidade animal. E o Agro Móvel, que trabalha as questões produtivas, para a produção de alimento, para os animais, ou mesmo as questões de produção na olericultura, nas hortaliças e na fruticultura. É isso aí. A AgriFan, que então, vai até amanhã, domingo, dia 2, evento aí com palestras, debates, novidades agrícolas, não só para a população de Lençóis Paulista, mas aí toda a região. E olha, já chegou a hora do almoço, na verdade...